Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É tão grande e condicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Mesmo sendo assim, como pecador Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem Teu amor Sem Teu perdão Por isso é que me arde em mim Deus me amou tanto E enviou Seu Filho Para morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o Seu amor é tão grande Que pode soltar Deus me ama Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim E o Seu Filho E o Seu Filho Pai Mansour Continuem Lugi Amém. 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 Amém.